Continuamos aqui por Rio Galeiros. Encontramos aqui uma ponte antiga, uma ponte de ferro e tem um mirador aqui também que deve subir para ver o rio lá do outro lado, olha. Só que o ventinho tá forte. Tá calor, mas o vento continua forte. Muito vento. Vai dar uma boa foto. Ah, eles correram. Será que vão pular? Olha, pularam, olha. A gente acha que eles não pulam? Lá o outro também. Eles vêm e vão. Esses guanaco, eles vêm e vão. É muito comum aqui pela Argentina a gente encontrar esses animais na beira da estrada. São animais selvagens, né, que acabam ficando na beira da estrada e sempre é bom tomar cuidado quando estiver passando aqui por perto deles, porque eles costumam às vezes atravessar a pista e é perigoso. Eles têm instinto suicida. E eles são bem curiosos. olha lá como que eles ficam, ó. A orelha é erguida, olhando. E aqui, ó, com os guanacos. Então é muito comum aqui esses animais na beira da estrada. Tem bastante, muito, muito. Eles resolvem correr pro lado da rua aí que é o problema, hein. Tem muitos mortos na beira da estrada. Muitos atropelados. Olha aí como tá, ó. Mãe, atropelado. Aham. Já tá até seco. Tem muitos na beira da estrada já morto. E passando tem muitos também. Olha aí, ó. Ó. Na beira da estrada também, gente, tem muitos aqui, ó. São emas. Olha. pastando aqui também, ó. Muitas. Peguei esse. Peguei esse. Bem, gente, bom dia mais uma vez. Bom dia, pessoal. Tchau. Hoje nós pernoitamos aqui numa cidadezinha chamada Comandante Piedra Buena. Fica aqui nas margens da rodovia da Ruta 3. É. Estivemos ontem por aqui. Fizemos alguns vídeos aí. Se vocês quiserem dar uma olhada. Mas é uma cidadezinha bem pequena, bacaninha, bem organizadinha. Tem um rio muito bonito aqui também, que fica aqui próximo. E... vamos seguir mais um pouco. Olha aí, ó. Aqui dá pra ver o rio, ó. Tchau. 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 lugar que você passa, tem uma coisa bonita, tem um cantinho bonito, tem, sabe, um lugar bom pra você parar, olhar, ficar, então isso se torna uma coisa prazerosa, então de forma que não tem sido assim tão cansativo como a gente imaginava que fosse, né, então tá muito tranquilo andar pela Argentina. Então, aqui tá o nome da cidade, Piedra Buena, e foi aqui que nós passamos a noite, muito boa cidade. Bem, pessoal, anoiteceu, ou melhor, ainda não anoiteceu, porque nove e meia da noite, aqui ainda tá de dia, mas nós estamos aqui em Comodoro Rivadavia, estamos estacionados aqui num posto da YPF e tem um estacionamento aqui e nós vamos pernoitar por aqui, me disseram que pode. Então, vamos ficar aqui. se ninguém mandar nós embora, a gente fica aqui. Aqui tem uma orla, ó, de frente pro mar, ó. pista de caminhada, o pessoal faz cooper. E aqui nós estamos bem próximo do centro da cidade. Aliás, nós fomos agora há pouco ali no Carrefour comprar umas coisas aqui bem no centro. É isso aí. Mais um dia aqui na Argentina. Bem, gente, hoje nós saímos de Comodoro Rivadavia, pegamos a Ruta 3, sentido Buenos Aires, e por indicação de um colega de estrada aí, nós entramos aqui nesse lugarzinho chamado Camarones. Diz que é uma vilinha interessante, então nós resolvemos dar uma passadinha aqui em Camarones. É uma cidade de praia, é litoral, então a gente vai lá dar uma... vai lá não, já estamos aqui, né? Já estamos aqui em Camarones. Vamos chegar lá na praia, pra gente dar uma olhada, se é interessante dar uma parada por aqui. Segundo ele, tem bastante pescadores aqui, que pescam camarão, e é bem... segundo o que disseram, agora é bem legal a cidade, uma cidade simples, pequena, porém aconchegante. Que fica aqui. Gostei. Beleza. A fantasia! Parque de pescador Parque de pescador O primeiro barulho do motor ali é a geração de energia na cidade Aqui nós já estamos vendo o marzão Oceano Atlântico Vamos até dar uma parada aqui para fazer uma foto Bem pessoal, nós estamos aqui Numa cidade chamada Camarones Eu ainda não comi o Camarones daqui Dizem que tem camarão, mas eu ainda não comi Chegamos ontem aqui na parte da tarde Não deu tempo sair porque a Guiomar dormiu a tarde toda Então eu não consegui dar uma caminhada pela cidade para ver se tem Camarones Aí quando a Guiomar acordou o aparecido não quis andar Porque já estava tarde Então a gente acabou não comendo Camarones Mas se tiver hoje a gente vai encontrar alguma coisa Só sei dizer que a cidade é linda Gente, não tem outra definição A cidade é linda E hoje nós estamos fazendo essa caminhada aqui Essa estradinha aqui de Ripple Para ir conhecer um lugar que eles indicaram para a gente Que dizem que é uma pinguineira O que que é uma pinguineira gente Não é que pinga pinguim É que tem pinguim Então vamos lá dar uma conhecida nesse lugar E falaram para a gente Ir aqui próximo do mar Sempre com o mar à nossa esquerda Por quê? Porque tem várias estradinhas Mas falaram para a gente manter sempre o mar à esquerda E aí é o que nós estamos fazendo Se vocês verem o mar está ali à nossa esquerda Esse é o mar do Atlântico Na verdade aqui é uma baía Chamada Bahia Camarones Mas pertence ao Atlântico Beleza, vamos lá então amor Conhecer os pinguins Vamos Bem pessoal, então vamos começar a nossa caminhada a pé Até chegar lá onde fica os pinguins Chamado pinguineiras Então aqui está o mapa E nós vamos andar 3km Daqui até aqui Para ver os pinguins Se der coragem a gente vai mais para frente Mas por enquanto é isso Então aqui está Tem um posto de controle Onde a gente faz o nosso registro Né? Ah, os carros ficam ali ó Os carros ficam estacionados aqui Daqui para frente é a pé A não ser algum carro que tenha permissão especial para entrar aqui Lógico que tem alguém com barco Com alguma coisa que entra Fora isso é a pé Mas como eu e a Guilmar estamos bem Né amor? Dormimos bem Então vamos caminhar Não é tão longe É 3km para ir Para voltar mais 3km Vamos lá ver os pinguins A princípio colocamos tênis Se chegar lá A gente achar interessante Né? Aí a gente tira aqui da mochila da Guilmar Nossas chinelas Sandálias Enfim Nossa Havaiana Então vamos lá pelo Sandeiro aqui Sandeiro é caminho aqui Né? Esse Sandeiro aqui Parece que está bom Muito tranquilo para caminhar Né? Temos aí muito tempo para fazer isso Vamos lá Bem gente Nessa trilha Que leva a gente lá para os pinguins Ainda não chegamos nos pinguins Mas a gente já viu alguma coisa interessante aqui Os guanacos Aqui é muito comum É um animal silvestre E eles tem aqui Uma quantidade muito grande Sempre tem na beira da estrada Olha gente Aqui Olha os guanacos Está até medo de chegar Não sei qual é a reação Mas vamos aproximando Né? Vamos chegando próximo Para ver E eles são Parece que são Tranquilos Tá bom Chega muito perto não Você está falando Para não chegar muito perto não A gente não sabe a reação Né? Mas tem bastantes São bastante guanacos E está só comendo Tem um filhotinho lá Que está de olho Ele em pé Eu acho que esses guanacos São da mesma família Dos camelo Estão bem parecidos Eles não esperam Eles fogem Bem próximo Depois de três quilômetros De caminhada Chegamos agora Aqui numa trilha Que deve dar mais Quase um quilômetro Dizem que nós vamos ver Os pinguins As aves Olha lá O mar A trilha E acho que é lá Naquele canto Que diz que tem pinguim Vamos lá amor Quero ver Ah então Quero ver mais uma vez Vamos tentar chegar mais perto Então está aqui a plaquinha Visite lá Pinguineira Vamos visitar E aqui está a trilha Que nos leva aos pinguins Uma trilha muito bem feita Uma trilha suspensa Para as pessoas não ficarem pisando Na terra Para não degradar ainda mais E lá na frente Tem um observatório Espécie de um mirador Como fala-se aqui Cadê amor? Ah é mesmo Eles nos buracos Perto Confunde com os buracos Ali né Estão tudo ali Estão tudo ali Paradinho Andando Olha aí gente Pinguins Pinguins Olha aí Pinguins na natureza Gente Não é em zoológico Não Olha aí Se aparecendo Natureza Olha aí Muito bonito Opa Vou fazer uma foto Daqueles ali Ver se eles deixam Antes que aquele povo chegue Que eles correm Olha lá Vários ali Vários Andando Cabico Cubico para cima Parece que Capitano Solar Sol Mas ele se aproxima Amor Sabe por que Eu acho que o povo Dá alguma coisa Para eles comer Olha aí Deixa eu fazer uma foto Sua amor Vira para cá Olha lá O pinguim lá E a guiomara aqui Está registrado Muito bonitinhos A gente não pode Entrar aí Porque Ele vinha olhando Para cima E caiu dentro do buraco Você acredita? Que bicho desastrado E por aqui Eles seguem Nesse rumo aqui Ali Me parece que Eles já estão Se preparando Para Para ir embora Olha lá Já estão descendo É um período Que eles já estão Querendo ir embora Porque dizem Que de março Até setembro Eles Vão embora daqui Olha quanto guanaco Aqui Que são também Animais silvestres Aqui da região Da família Dos camelos E das lhamas Olha aí Que coisa bonita Bem aqui Na Bahia Como é que chama Essa Bahia aqui Amor? O nome da cidade Lá Bahia Camarones Essa aqui Olha gente É um privilégio A gente conseguir Uma imagem dessa Na beira do mar Cheio de guanacos Aqui passeando De boa E os pinguins Olha Quantos pinguins Tem lá Olha Tem uns grandões Tem uns maiores Uns menores E os pássaros voando Que parece que vem da alimentação Para eles Olha E essa pinguineira Aqui é enorme Gente Olha Tem pinguim Para todo lado Se vocês observarem Direitinho Vários pinguins E se eu não me engano Eu estou vendo emas Lá em cima Amor Olha É verdade Talvez a máquina Não pegue Mas tem emas Grandonas Lá em cima E a curiosidade Dos pássaros Olha Eu acho que eles Vêm aqui Alimentar esses pinguins Não é possível O tempo todo Eles vindo e vindo Né? É E os pinguins Ficam de pico Para cima Parece que esperando Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver Se tem alguma canubico Seria uma coisa Da natureza Muito incrível Olha Ele tem coisa no bico Olha Muito interessante Porque como o pinguim Não consegue Caçar na terra Logicamente Que eles Caçam no mar Eu acho Que esses pássaros Trazem ali Olha lá Vamos ver Vamos ver O zoo lá O zoo perto De um pinguim É É Mas amor Olha aquele lá Na frente Não é enorme O pinguim É grandão Tem uns grandões Tem uns bem grandes Tem uns bem grandes Eles dão Eles dão quem está no buraco Eu acho Não sei qual o critério deles Para alimentar Porque são vários Para alimentar todos Esses pinguins também Tem que fazer muitos voos Né? No mar Porque provavelmente Eles trazem esse alimento Do mar Mas esse pássaro Para pescar Ele é muito esperto A gente viu ele mergulhando Gostei de ver o andado deles É muito desastrado E ali vai indo Um pinguim embora Perto dos gonacos Vai que vai Olha o jeitinho que anda Os pinguins estão indo embora Acho que aqueles Olha lá Os gonacos Os pinguins Acho que agora Eles já vão entrar Na água Para começar a nadar Né? Acho que eles estão esperando Os outros amigos Né? Acho que eles se juntam Todos os primeiros Depois eles vão É, acho que eles vão Uma nadazinha Sei lá É Conjunto Em família De vez em quando Você vê um descendo Olha Mais um descendo Tem outro atrás E assim vai indo Eles são só É Daqui a pouco Chega lá perto Eles ficam parados Lá perto da água Lá perto da água Lá perto da água Lá perto da água